Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estou aqui no posto Arco-Íris em Roseira, São Paulo E queria convidar vocês a assistir um vídeo aí na sequência Da festa de confraternização do grupo GFS, o grupo Fronteira Sul Lá da fronteira lá, no qual eu faço parte E teve uma festa de confraternização dia 5 de janeiro de 2019 A festa 2018-2019, confraternizando E a gente colocou lá como a festa das unidades A unidade de cada integrante do grupo Então queria convidar vocês a assistir esse vídeo Um vídeo bem legal, um vídeo aí que teve participação de uma banda lá tocando Teve a galera do GFS, muitos não puderam participar porque estavam na estrada ou coisa semelhante Portanto, a festa foi bem legal, espero que gostem Então, vamos lá então assistir na sequência Música 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 É a minha amiga, eu tenho sido um filho lá, da casa, que me lembrou com esse nome ao Maraíra e na grande caixa de Duende do Ocidente, e nos vemos um pouco a gente de estar com a minha família também para o que a gente quer vir lá, a gente quer o público em faça e o Senhor do Fluminense, o Pai local e o Senhor do Fluminense, o Passador de Gaúla. Então eu, eu fico muito bem, eu fico muito bem, eu fico muito bem aqui, E essa aqui é a careca do sabonete Eu vi o meio É isso aí 5, 6, 6 5, 6, 6 É isso aí, sabonete Vamos lá O grupo Mike, o grupo Mike já faltou Eu vi o Mike, diz o Mike, tem o que aconteceu esse período Não dá, tem que ajudar o Mike É da que embarcou Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, 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 não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, 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 não dá E esses aqui, os irmãos metralha, ó. E aí, como é que está a festa? E aí, vamos pro YouTube aí, viu só? Eu pedi que ia filmar vocês. Boa festa, boa festa, boa, boa festa. Deu de bola. E aí, o nosso parceiro da Curu. A galera se divertindo um pouco. Oi, Micheline, parceiraço. E aí, beleza, joia. Aqui, se encontremos aqui na baixa festa do grupo GFS reunido. Autor, colega, amigo, caminhoneiro, também vai voar lá. E aí, Micheline. O Obson aqui, parceiro. O Obson aqui é o famoso. O Obson aqui é a esposa do Carlinha. E aí, eu vou mostrar a banda aqui, galera. E aí, meu parceiro de anos, Everton Tom. Esse cara aí, meu parceiro de muitos anos, galera. Muitos anos mesmo, meu amigasso. Aê, Carlinhos. Aê, Carlinhos. Música E essa galera é a festa do GFS por fronteira sul da fronteira curuguai. E essa galera é a festa do GFS por fronteira sul da fronteira sul da fronteira sul da fronteira sul da fronteira. E é isso aí galera, mais um vídeo pra vocês, olha aí pequeno aí, mais um vídeo, vídeo diferenciado, vídeo que a gente nunca tinha feito, olha aqui. Queria mostrar um pouco da confraternização aí do grupo GFS por fronteira sul, galera unida, tudo junto aí. Pra mim é um orgulho de estar fazendo parte desse grupo, um orgulho de estar junto com essa galera, o pessoal aí da fronteira sul. Então galera, vamos filmar aí a parte do churrasco aí, pequena na coordenando. Temos aqui o Fermino aqui, e aqui o Fermino que é o cara, né? Esse é o cara que tá fazendo acontecer aí no churrasco. Conta pra eles aí, Fermino, que tu recorre o Brasil aí, onde tu vai ponta a ponta, Uruguai, olha onde é... Mais longe que eu fui, foi Goiás. Goiás? Olha aí, tá um assador profissional aí, assando aí pro GFS, galera. Vamos mostrar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue luz aqui pra mostrar. Olha aí. Tá aí o churrasco aí. Deixa eu mostrar agora assim. Agora o pequeno iluminou pra gente aqui. Vamos mostrar o outro. E tá bonito, galera. Aqui é uma carne de ovelha. Pra quem não conhece, o pessoal lá do norte lá não conhece muito ovelha, né? Então, carne de ovelha. Aqui temos linguiça. Olha aí, galera. Cordeirão. Um cordeiro aí, ó. Vou mostrar aqui. E aí o famoso costelão, né? E aí o costelão e chão aí, ó. E é isso aí, galera. Então, o churrasco, aí o carreirinha chegando ali, o coordenador também do evento aí. E aí, galera. Temos um assador aqui, ó. E aí o assador aí, o Firmino. Agora sim, agora tem mais luz. Tá conseguindo, a gente tá conseguindo mostrar ele aí. Esse é o cara que tá fazendo acontecer aí no churrasco. Não, mas vai tá bom. Tenho certeza que sim. Vai tá sim, vai tá sim. Com certeza. E aí, galera. É a hora da janta, o pessoal fazendo o fila aí, ó. Fazendo o fila pra servir a... Como bons caminhoneiros, tem que ter uma fila. Mas tem que ter uma fila lá, tá? Eu tô aqui no latas. A gente tá conseguindo a galera. Então galera, beleza? Então o pessoal se reunindo aí, vamos juntar a galera toda do GFS aí pra mais um vídeo aí do canal. Então, vamos lá. Aplausos 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 E aí galera, olha quem está aqui O nosso lado aqui Esse é o famoso carreireiro E aí galera, quem organiza aí todo o evento Isso tudo acontece com o povo aí nos ajudando aí, temos aqui o pequeno aqui também, temos toda a turma aí E aí Jardim? Essa é a galera que faz acontecer no Vivo GFS galera Se vocês não estiverem com nós, isso aí nada acontece, não tem como acontecer, graças a vocês E o nosso apoiador aqui, Jardim 566 Esse é o Emerson, Emerson Chaves, o pessoal aí, todo mundo junto, daqui para o mundo Então é isso aí o Emerson Chaves, aqui o QRA pequeno que eu sempre falo nos vídeos, ali o QRA carreirinha E aqui a turizada Então galera, espero que tenham gostado do vídeo, é um vídeo feito com muito carinho aí para todos Um vídeo feito para mostrar um pouquinho aí do que a galera, os caminhoneiros, a galera do GFS faz no final de ano Esse é o terceiro, a terceira confraternização já que eu vou, terceiro ano seguido O primeiro ano foi bem simples, um ano que estava começando O segundo ano foi legal também, foi uma festa simples e esse ano uma festa um pouco maior Com banda ao vivo e tudo mais, foi bem legal galera Quero agradecer a todos os GFS que participaram Dizer que foi uma honra poder estar com vocês lá Quero também agradecer àqueles que não puderam Um exemplo aí, vou dar um exemplo, que estava na estrada e não conseguiu chegar Que foi o QRA Reboliço, também faz parte da diretoria do grupo ali Então, mas e outros também que ligavam avisando que não ia poder chegar Que não conseguiram porque estava na estrada, enfim Todo mundo está trabalhando e nem sempre a gente tem como chegar Essa é a vida do caminhoneiro, o caminhoneiro é mais ou menos assim Muitos eventos, muitas festas de família A gente acaba não conseguindo estar junto com essas pessoas que a gente tanto gosta E dessa vez não foi diferente, muitos colegas aí não conseguiram chegar Mas sintam-se abraçados por todos que estiveram lá Sintam-se abraçados por todos que estiveram naquela festa A festa, a gente estava lá, mas a gente sentia a força de você junto com a gente Beleza? Meu muito obrigado a todos, obrigado aí por terem assistido o vídeo Obrigado por terem compartilhado esse vídeo Compartilhem, já convidando, né? Os inscritos do canal quiserem compartilhar no Facebook Fiquem à vontade Então uma festa aí que foi muito legal Meu muito obrigado a todos Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar, no seu trabalho Você na sua boleia também Um abraço a todos e fui!